Música Desculpa se morre Te levo tão a sério Mas conto de olho Lembro Me rende no seu hino E o meu coração doido Deu de todo o mundo Eu sou doido Eu vou muito, eu vou muito, como se agora Eu vou muito, eu vou muito, eu vou muito Eles foram quebrados Um minuto, um minuto, um minuto, esse troféu aqui, o Luciano também vai falar, vai para uma pessoa que se não fosse com essa pessoa, a gente não tinha conseguido nada, já não tinha conseguido esse segundo lugar, e a gente acompanhou o óleo do seu cliente, esse todo, 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 todo. Sem ela, com certeza eu não estarei aqui, porque ela me incentivou, ela me empurrou, e eu estava desistindo, e continuei por causa dela, é uma amiga que eu fiz, conheci um pouco tempo, e é um coração, glória, com dor. Feliz Kaloy Liga! 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 Ele vale! Aplausos 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 Aplausos